Como no filme que eu chorei Mesmo a carta que deu pra mim Como no jogo da cor Mas sou eu que perdi Bate lá, é show! Gustavo Remix Oficial Me liga e descarta, me ama Não aguento mais Tanta solidão Vou não Quando se for, levou a minha paz Que não falta mais Que não falta mais O meu amor Como no filme que eu chorei Mesmo a carta que deu pra mim Como no jogo da cor Mas sou eu que perdi Como no filme que eu chorei Mesmo a carta que deu pra mim Como no jogo da cor Mas sou eu que perdi Bate lá, é show! Gustavo Remix Oficial Me liga e descarta, me ama Não aguento mais Não aguento mais Tanta solidão Ou não Quando se for, levou a minha paz Que não Que não falta mais Que não falta mais Que não falta mais Que não falta mais O meu amor Como no filme que eu chorei Mesmo a carta que deu pra mim Como no jogo da cor Mas sou eu que perdi Como no filme que eu chorei Mesmo a carta que deu pra mim Como no jogo da cor Mas sou eu que perdi Como no filme que eu chorei Mesmo a carta que deu pra mim Como no jogo da cor Mas sou eu que perdi Mas sou eu que perdi Como no filme que eu chorei Mesmo a carta que deu pra mim Como no jogo da cor Mas sou eu que perdi Gustavo Remix Oficial Mas sou eu que perdi Mas sou eu que perdi Música Mas sou eu que perdi Música 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 Música